É uma declaração inédita do Papa Francisco. Os casais homossexuais devem ter direito à união de facto. Numa entrevista de um documentário intitulado Francesco, apresentado no Festival de Cinema de Roma, o sumo pontífice defendeu, nas suas palavras, que os homossexuais têm o direito a ter uma família. Eles são filhos de Deus. Segundo o Santo Padre, é necessária uma lei de união civil. Francisco já tinha evocado esta possibilidade, sobretudo enquanto arcebispo de Buenos Aires, mas não tinha abordado ainda a necessidade de criar um enquadramento legal que salvaguarda a proteção do direito à união. No entanto, o Papa continua a manifestar-se resolutamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, afirmando que o matrimónio será sempre entre um homem e uma mulher. Não, 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 não.